Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Neste vídeo-aula, vou fazer com vocês o passo a passo deste lindo gorro. Então, nós podemos usar ele, pessoal, olha que lindo que ficou, muito bem acabado. Dá pra usarmos em dupla face. Você pode usar ele assim, ó, ele ficou bem compridinho. Você pode usar ele com a barrinha virada para cima, colocar florzinhas aqui para ficar mais delicado o seu trabalho. Olha, ficou numa medida boa de 27 centímetros de largura por 24 centímetros de comprimento, pessoal. Se você desejar um gorrinho mais curtinho, porque você não deseja virar a barrinha para cima, para ficar bem justinho na cabeça, é só diminuir as carreiras no decorrer do vídeo, tá, pessoal? Quando eu falo, vou fazer tantas carreiras, daí você sabe que você quer um pouquinho menor, você tem a opção de fazer três ou quatro carreiras a menos antes de começar as diminuições para fazer aqui a parte de cima. Este ponto é um ponto muito gostoso de trabalhar, super fácil de fazer e rápido. É um ponto entrelaçado, tá, pessoal? E também, pessoal, este ponto, ele é muito legal, deixa eu virar aqui pra vocês verem, porque dá pra nós usarmos dupla face esse gorro. Olha que lindo também que fica se você virar ele no avesso. Fica muito bonito, é só você fazer um bom acabamento aqui na parte de cima, que dá pra você usar dos dois lados. Desde já, pessoal, eu quero agradecer a você que já é inscrito aqui no canal, tem assistido e compartilhado os nossos vídeos com seus amigos e familiares. E também quero convidar você, que ainda não é inscrito, a inscrever-se. E ao inscrever-se, ative o sininho de notificações pra que você seja sempre notificado de primeira mão a todas as novidades postadas aqui no canal. Nós vamos precisar de 100 gramas da lã 500 tex. Essa lã, ela é 50% acrílica e 50% poliéster. Mas você pode estar trabalhando aí com a lã da sua preferência. Vou utilizar a agulha número 3 para trabalhar com essa lã. Também vou precisar de uma agulha de tapeceiro para fazer a costura, aqui no finalzinho do trabalho, e uma tesoura para corte dos fios. Essa cor é uma cor rosê, mas como já disse, você pode fazer a sua peça com o fio e as cores da sua preferência. Olha, pessoal, as medidas, não tem como passar pra você uma medida precisa. Você vai trabalhar com esse padrão. Você vai pegar uma fita métrica e medir desde a nuca, passando pela orelha, faça todo o contorno até a testa, e veja quanto deu. Vou te dar um exemplo. Val, a minha medida total, medindo da nuca até a testa, passando pela orelha, deu 60 centímetros. Aí, você vai tirar 4 centímetros, de 4 a 5 centímetros. Aí, você vai fazer, então, a barra, uma tira total, aí, de 55 centímetros a 56 centímetros, no máximo, tá, pessoal? A largura, o comprimento total da barra, ok? Ah, Val, é pra criança. Eu medi, deu aí 30 centímetros só a cabecinha da minha filha ou do meu filho. Um exemplo, tá, pessoal? Então, você vai tirar ainda 4 centímetros, vai fazer aí com 26 centímetros de largura total na barra, certo? E assim sucessivamente. Tire as medidas, para depois iniciar a barra. Espero que você goste. Tenha um bom aproveitamento deste vídeo-aula. E se você gostar, por gentileza, como forma de gratidão, para ajudar aqui no bom crescimento do canal, não se esqueça de deixar o seu like, aí, o seu joinha. Na descrição deste vídeo, também deixo disponível para vocês o link das minhas redes sociais. Vamos ao passo a passo? Vou iniciar dando uma laçadinha, formando um ezinho. A seguir, venho aqui, ó, pegando a linha, dou uma seguradinha aqui, passo pelo ezinho, já formando aqui a primeira correntinha. A seguir, construo mais 11 correntinhas. Vou ficar com um total de 12. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Vou descartar a linha da agulha. Na terceira correntinha, introduzo a agulha, sem dar laçadinha, busco o fio, faço um ponto baixo. Novamente, vou para a próxima, introduzo a agulha, busco o fio, um ponto baixo. Eu vou construir um ponto baixo em cada correntinha. Então, eu construí 12 correntinhas, pessoal, porque eu quero deixar essa última aqui, ó, sem construir pontos baixos, tá? Por maior segurança, pra não abrir no meu trabalho. Mas, se você não quiser deixar, você pode construir apenas 11 correntinhas. Então, contando com as duas correntinhas que eu deixei aqui no início, eu fiquei com um total de 10 pontos baixos. Subo duas correntes, todo início de carreira será assim, tá? Com duas correntinhas. Viro o meu trabalho. Vou trabalhar apenas na linha de trás das correntinhas, pessoal, sem dar laçado, ó. Prestando atenção, aqui sempre tá, olha, tá vendo? Que esta correntinha é deste ponto, ó. Então, você vai vir aqui, ó, vai descartar esta correntinha, vai vir na segunda correntinha, que é do segundo ponto baixo. Introduzo a agulha, faço um ponto baixo, ó. Vou para a terceira, um ponto baixo. Estou com três, ó. Contando com as duas correntinhas, já estou no quarto ponto baixo. Vou pegando apenas a segunda linha da correntinha, ó. É super fácil, muito gostoso de trabalhar esse pontinho. Fica com um efeito muito bonito. Cuidado para não desfiar o fio, tá, pessoal? Se desfiar, você volta, ó. Estou chegando aqui no penúltimo ponto baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O último ponto, eu vou vir aqui, pessoal, ó. Pegar esta correntinha aqui atrás, ó. Tá vendo? E fazer o último ponto baixo. Ficando com um total de dez pontos baixos. E vou iniciar novamente, pessoal, com duas correntinhas. Viro o meu trabalho, ó. Descarto essa correntinha, que é a do primeiro ponto baixo. Fecho aqui na segunda corrente, introduz a agulha, um ponto baixo. Percebeu que tem uma desfiadinha? Então, vou voltar... Para não ficar desfiado, ó. Vou para o próximo ponto, um ponto baixo. E sigo construindo um ponto baixo para cada corrente, pegando, ó, somente a linha de trás de cada correntinha. Vou construir um total de 44 carreiras com dez pontos baixos, trabalhando com o padrão de vai e volta, para obter 54 centímetros. Porque a medida que eu preciso de largura é de 54 centímetros, ok? Vou adiantar e já volto. Olha como que ficou de um lado. Tem que ficando bem retinho, tá, pessoal? Mas no início e no final. Olha, a tira já está pronta, que é a barra da touca, certo? Essa tira, ela ficou com 54 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura. Se você estiver fazendo uma touca infantil, você pode fazer com uma borda, uma beiradinha de apenas 4 centímetros até 3 centímetros só, tá, pessoal? E se for fazer um gorro infantil, ou uma touca, como eu preferir falar, você tem a opção de diminuir aí até 10 centímetros. Exemplo, se a medida é 54, você faz com 44 centímetros de comprimento a tira inicial, para fazer a barra da touca ou do gorro, como você preferir falar, ok? A barra pronta, pessoal, você vai escolher aí o lado que você quer que fique no direito, certo? E vamos aqui fazer a união. Eu vou pegar as duas partes, pessoal, e vou vir aqui, ó. Na segunda linha aqui, ó, da outra parte, ou seja, da outra ponta, e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou seguir com esse padrão, pessoal, ó, pegando a segunda linha desta ponta, ó, com a primeira linha da outra ponta. E faço um ponto baixíssimo, ó, segunda linha com a primeira. Ponto a ponto, ó, faço um ponto baixíssimo, ó, segunda com a primeira. E vou fazendo essa costura, pessoal, ó, segunda com a primeira. Tem que dar certinho até o último ponto, tá? Não pode ficar diferente. Aí, você conta os pontos certinho aí, pra ver se você está pegando direitinho. Aqui, ó, aqui falta mais três. Observe que eu já estou chegando no finalzinho. Que deu uma desfiadinha, então, eu vou voltar aqui pra ficar perfeito. Ó, estou chegando aqui, ó, no penúltimo ponto. E vou fazer agora, no último ponto, pessoal, ó, aqui pego a segunda correntinha, tá vendo? Bem aqui no finalzinho, com cuidado para não desviar o fio. E a primeira do outro lado aqui, ó. Essa ponta aqui, eu vou fazer os arremates depois. Olha como que ficou aqui, deste lado, ó. Ficou perfeito. Nem dá pra perceber, se porventura você quiser deixar esse lado no direito. Olha como que ficou aqui, pelo avesso. Também ficou perfeito, pessoal. Trabalhando com esse padrão. Então, nós podemos usar... Agora, você escolhe qual que você quer deixar no direito. Se você quer deixar assim, ou se você quer deixar assim, certo? Então, aqui, pessoal, feito a emenda... Ficou com 28 centímetros de largura. Agora, eu vou deixar essa parte aqui, pessoal, no direito. Então, eu vou desvirar para trabalhar agora no direito, ok? E já aproveitando para ir arrematando esta pontinha do fio que eu deixei aqui, ok? Então, vou passar essa pontinha pra cá, e o meu fio aqui. Então, aqui é onde finalizei. Para iniciar, introduz a agulha. Faço um ponto baixo e duas correntes, formando o meu primeiro ponto alto. Os pontos altos, pessoal, serão feitos. Um na carreirinha, onde fizemos a correntinha, e outro aqui, onde fizemos os pontos baixos, ó. Então, eu vou agora, para onde eu estou com a correntinha. Então, venho aqui onde eu fiz as correntinhas, um ponto alto. Vou aonde eu fiz o ponto baixo, um ponto alto. Novamente, nas correntinhas. No ponto baixo. Nas correntinhas. No ponto baixo. Vou adiantar os meus, e volto para concluir a volta com vocês. Vou finalizar a carreira aqui, ó. Pulando ponto baixo, a primeira, na segunda correntinha, com um ponto baixíssimo. Olha, ficou assim, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou iniciar a próxima volta, pessoal, introduzindo a agulha nesse mesmo ponto. Vou dar uma alongadinha aqui, ó, nesse fio. Colo, construo um ponto baixo, mais duas correntinhas, formando o primeiro ponto alto. Vou fazer mais três correntinhas para virar. Pulo dois, no próximo ponto, dou uma laçada, introduz a agulha, faço um ponto alto. Três correntes, laçada, pulo dois, um ponto alto. Três correntes, pulo dois, um ponto alto. Três correntes, laçada, pulo dois, um ponto alto. Sigo com esse padrão, construindo três correntes, sempre pulando dois na carreira de base, e no próximo, um ponto alto. Até o final da carreira, somente aqui no início, é que eu iniciei com um ponto baixo e cinco correntinhas, certo? Estou chegando no finalzinho da carreira, pessoal. Como eu fiquei com 85 pontos altos, porque eu não quis diminuir aqui embaixo na borda, ou seja, na barra da toca, eu pulo, então, três pontos altos, e venho aqui no primeiro, pulo ponto baixo, a primeira, na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo, ok? Ficou assim, pessoal, ó, aqui no finalzinho. Para iniciar a próxima volta, subo três correntinhas, formando o primeiro ponto alto. Dou uma laçada, vou trabalhar os pontos cruzados, pessoal, ó. Introduzo a agulha por trás, pulo o primeiro, no segundo, abaixo aqui a alcinha, ó, um ponto alto. Laçada, volto a alcinha, venho no primeiro ponto que eu pulei, construo, ó, um ponto alto. Dou uma alongadinha, fiquei com três fios na agulha. Laço, passo duas, laço, passo mais duas. Laçada, vou construir um ponto alto, neste ponto alto, ó, introduzindo a agulha por trás. Busco o fio, passo pela frente, volto para trás. Laçada, passo duas, laçada, passo mais duas. Ficou assim, ó, laçada, ó, tombo a alcinha para frente, pulo o primeiro, no segundo ponto, ó, construo um ponto alto. A alcinha está tombada para frente, certo? Laçada, volto a alcinha para trás, venho no ponto que eu pulei, introduzo a agulha, busco o fio, ó, passo pela frente, dou uma alongadinha. Observe que eu estou com três linhas na agulha, laço, passo duas, laço, passo mais duas, formando ponto alto. Laçada, vou construir um ponto alto, pegando por trás, ó, busco o fio, laço, passo duas, laço, passo mais duas. Laçada, tombo a alcinha para frente, ó, pulo o primeiro, no segundo, construo um ponto alto. Laçada, volto a alcinha para trás, venho no ponto que eu pulei, dou uma alongada, passo duas, laço, passo mais duas. Laçada, venho no próximo ponto, pegando por trás, construo um ponto alto. Vou fazer mais um com vocês. Laçada, por trás, pulo o primeiro, no segundo, um ponto alto. Laçada, venho no ponto que eu pulei, pela frente, dou uma alongadinha, laço, passo duas, laço, passo mais duas, formando ponto alto. No próximo ponto, introduzo por trás, busco o fio, laço, passo duas, laço, passo mais duas. Olha. Como que está ficando aqui na frente, pessoal? Já está ficando lindo o ponto entrelaçado. Sigo com esse padrão até o finalzinho da carreira. Vou dar uma adiantada. Estou chegando no final da carreira, vou fazer aqui o finalzinho com vocês. Estou uma laçada, passo por baixo do ponto, busco o fio, construo um ponto alto. No último espaço de correntinhas, dou uma laçada, venho por trás, pulo o primeiro, no segundo, um ponto alto. Laçada, volto por cima da correntinha, no ponto que eu pulei, busco o fio, dou uma alongadinha, laçada, passo duas, laçada, passo mais duas, completando aqui o ponto alto. No primeiro ponto alto, pessoal, na terceira correntinha, introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo. Neste ponto alto, não será possível, tá? Passar por baixo, porque senão não vai dar certo pra nós começarmos a carreira seguinte, certo? Para iniciar a próxima volta, pessoal, aqui é opcional. Você pode subir já aqui três correntes, formando o primeiro ponto alto, e mais três correntinhas para virar. Ou fazer no mesmo lugarzinho um ponto baixo, duas correntes e mais três correntinhas para virar. Nós vamos pular esses dois pontos altos que nós trabalhamos aqui, cruzando, pessoal. E no próximo ponto, faço um ponto alto. Três correntes, novamente, ó, por esses dois pontos altos, no próximo, um ponto alto. Três correntes, pulo os dois, sempre vai ficar no meio, bem visível aqui pra nós, os pontos altos cruzados. Não tem como errar. No próximo, pegando as duas correntinhas, um ponto alto. Sigo com esse padrão por toda a carreira. Olha, como está ficando. Cheguei no final da carreira. Então, construí a última alcinha de três correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes, formando o primeiro ponto alto. Laçada, vou pular aqui o primeiro, venho por trás. No segundo ponto, construo um ponto alto. Laçada, volto pela frente, no ponto que eu pulei, um ponto alto. Laçada, volto por trás, abraçando esse ponto, um ponto alto. Novamente. Venho por trás, passando por baixo da corrente, pulo o primeiro ponto. No segundo, um ponto alto. Laçada, passo por cima das correntinhas, venho no ponto que eu pulei. Puxo o fio, sempre dando uma alongadinha para dar a distância do ponto, um ponto alto. No próximo, venho por trás, abraçando o ponto, um ponto alto. Fazer mais um, pego por trás, pulo o primeiro, um ponto alto. Esse ponto é muito gostoso, super rápido de trabalhar, tá, pessoal? Parece que é difícil, mas não é. Você vai amar o resultado. Fica um trabalho muito bonito, ó. Sigo com esse padrão até o final da carreira, pessoal. Vou seguir construindo as carreiras com esse padrão, até eu obter um comprimento a partir daqui, tá, pessoal? De 14 centímetros. Não tem como eu falar pra você quantas carreiras você vai ficar, porque tudo vai depender da linha que você está trabalhando, a espessura da linha, da tensão do teu ponto, tá, pessoal? Eu vou fazer as minhas carreiras e volto, quando eu atingir 14 centímetros, pra continuar com vocês. Com esse padrão, uma carreira trabalhando com um ponto alto, três correntes, sempre pulando dois na carreira anterior, e uma volta fazendo os pontos entrelaçados, certo? Seguindo orientações que passei pra vocês, pessoal. Eu, a partir da primeira carreira de pontos altos, trabalhei um total de 14 centímetros, certo? Então, até aqui eu construí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis carreiras. Nessa última volta de correntinha C, pula dois, um ponto alto, eu fiz com apenas duas correntinhas, pessoal. Pra já começar aqui, a fazer o fechamento, certo? Então, até aqui, ó, na penúltima carreirinha de alcinhas, eu construí três. Aqui, já construí com apenas duas. Nós vamos iniciar essa volta com este padrão, pessoal. Subindo três correntes, como estou iniciando todas as carreirinhas. Laçada, pulo o primeiro ponto alto, no segundo ponto, pegando por trás, faço um ponto alto. Laçada, volto no ponto que eu pulei, ó, aqui pegando pela frente, um ponto alto. Agora, neste ponto, que fica ao lado dos dois pontos altos que eu construí, eu não trabalho, certo? Pulo para o próximo espaço, pulo o primeiro ponto, no segundo, construo um ponto alto, pegando por trás. Volto no ponto que eu pulei, pegando pela frente, construo um ponto alto. Novamente, o ponto alto, não faço ponto alto. Já no próximo espaço, pulo o primeiro, no segundo, pegando por trás. Volto no primeiro, pegando pela frente. Pulo esse ponto ao lado, já vou para o próximo espaço de correntes. Pulo o primeiro ponto, faço um ponto alto, faço um ponto alto no segundo, pegando por trás. Volto no primeiro que eu pulei, pegando pela frente, ok? Olha como vai ficando. Vou seguir com esse padrão por toda a carreira. E finalizar aqui, na terceira correntinha do primeiro ponto alto. Eu já concluí a volta aqui, pessoal, no primeiro ponto alto, na terceira correntinha, e já subi três correntinhas, formando o primeiro ponto alto. Faço mais duas correntinhas de separação. Então, fiquei com um total de cinco correntes. Agora, nós vamos pular dois pontos, no próximo, um ponto alto. Pulo dois pontos, no próximo, um ponto alto. E sigo com esse padrão, pessoal. Duas correntes. Pulo dois pontos, no próximo, um ponto alto. Se preferir seguir contando pelas correntinhas, pra ficar mais fácil pra você, também pode, ó. Um ponto alto, duas correntes, pulo uma, duas, na próxima, um ponto alto. Duas correntes, ou pelos pontos altos. Um ponto alto, dois, no próximo, um ponto alto. Certo? Vou seguir com esse padrão por toda a volta, finalizar aqui, na terceira correntinha do primeiro ponto alto. Eu já finalizei aqui, pessoal, na terceira correntinha do primeiro ponto alto. E vou repetir o que estou fazendo nas carreiras anteriores, trabalhando com os pontos agora, ó. Pulo o primeiro, pegando por trás. Vai ficando um pouquinho difícil agora, porque tá ficando mais fechadinho. Faço um ponto alto. Pra mostrar pra vocês. Volto no primeiro que eu pulei aqui. Um ponto alto. E novamente, pessoal, não trabalha esse ponto, pulo para o próximo espaço, pulo o primeiro ponto, no segundo, pegando por trás, um ponto alto. Volto no da frente, que eu pulei, pegando pela frente, passando por cima das correntinhas, um ponto alto, ó. Pulo esse ponto, já no próximo espaço, pulo o primeiro, no segundo, pego por trás. Um ponto alto. Laçada, venho no da frente, por cima das correntinhas, ó. No primeiro que eu pulei, um ponto alto. Sempre procure dar uma alongadinha aqui no fio, pra não ficar repuxando, tá? Então, o primeiro ponto, é sempre no segundo, pegando por trás. E o segundo ponto, sempre no primeiro onde eu pulei, pegando pela frente, dou uma alongadinha no fio, pra não ficar repuxando. E faço um ponto alto, ok? Vou construir essa volta, finalizar aqui na terceira correntinha, subir três correntes, iniciar a próxima volta, com três correntinhas e duas de separação. Então, vou ficar com um total de cinco correntes. Aí, pulo dois, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo dois, no próximo ponto alto, como fiz nesta última carreira aqui, certo? Vou dar uma adiantada. Olha como que já está aqui, pessoal. Tá ficando cada vez mais difícil, né? Pra mostrar pra vocês a visualização. Agora, aqui, pessoal, eu vou fazer mais uma carreirinha, da mesma forma que eu estou fazendo as carreiras de diminuições. Subindo três correntes, formando o primeiro ponto alto, mais duas correntinhas para virar. E depois, aqui, pessoal, seguir o padrão das demais carreiras. Puro o primeiro, no segundo, pegando por trás, faço um ponto alto. Depois, volto pela frente, cruzando o ponto, pegando no que eu pulei pela frente. Não construo ponto alto neste ponto, já venho no próximo espaço, como estou orientando vocês, ok? Vou fazer aqui os meus e já volto. Aqui, pessoal, é opcional. Olha, se você quiser fazer mais uma carreira pra ficar, conseguir fazer pra ficar mais fechadinho aqui com os próprios pontos, você faz. Se não, você para aqui e depois você faz o fechamento com uma agulha de tapeceiro, ok? E aí, eu vou tentar fazer mais uma voltinha. Se eu conseguir, eu volto mostrando pra vocês como é que ficou. Olha, pessoal, consegui fazer mais uma voltinha, certo? Então, ficou uma abertura bem pequena. Aqui, eu ainda vou fazer mais uma carreirinha com os pontos altos cruzados e entrelaçados, pra depois eu fazer o fechamento. Mas, como eu disse, se você quiser parar na última volta anterior, você para na que você construiu os pontos altos entrelaçados, tá, pessoal? Olha, pessoal, pra depois fazer o fechamento com a agulha. Olha, pessoal, eu já cortei o fio. Então, vamos puxar esse fio aqui, ó, pra cima. De uma forma que não desmanche o seu trabalho, tá, pessoal? Então, eu cortei o fio, puxei a pontinha para cima. Com uma agulha de tapeceiro, eu vou fazer um caseado aqui, pessoal, pelos pontos, ó. Vou caseando assim, ó. Tá vendo? Passando, pegando as duas correntinhas, ó. Desta forma. Você vai puxando, ó. Observe que eu não cortei o fio aqui da peça, tá? Só cortei, deixei uma ponta para fazer a costura. E estou passando, ó, pelos fios. Vou passando, ó, contornando, ó. De correntinha em correntinha. Uma dentro, uma fora. Com cuidado para não desfiar, tá? Olha. E vou contornando até chegar no finalzinho, ó. De correntinha em correntinha. Uma pra dentro, uma pra fora. Uma pra dentro, uma pra fora. Sempre pegando as duas linhas da correntinha. Estou chegando já aqui, onde iniciei. Aqui é o início, pessoal. Nós vamos puxar essa linha pra fechar o máximo que você conseguir, ó. Puxe bem pra ficar bem fechadinho. Tá vendo? Agora, pessoal, eu vou conduzir essa agulha para o avesso, ó. Puxando aqui o fio, ó. Que ficou bem fechadinho, ó. Vamos virar no avesso. Esta peça... O legal dela é que dá pra nós usarmos dos dois lados, tá, pessoal? Olha. Dupla face. Olha que lindo que ficou desse outro lado. Então, nós vamos fazer um acabamento aqui, bem delicado, pra dar pra usarmos dos dois lados, ok? Então, aqui eu não vou passar pelos fios aqui no buraquinho, não. Eu vou conduzir aqui, pessoal, ó. Por esses fios com muito cuidado, pra não desfiar... E não desfazer o meu trabalho, certo? Vou passando assim, ó. Tá vendo? Com cuidado, pra não desfiar o fio. E é só ir fechando, pessoal. Bem fechadinho. Olha, eu costurei, até me certificar que tá bem costuradinho, tá, pessoal? Aí, é só conduzir aqui, ó. Por alguns fiozinhos. E pode cortar o fio com segurança. Ok? Aqui, como eu já orientei vocês, dá pra usarmos dos dois lados, ó. Aqui está no avesso, pessoal. Olha que lindo. Bem fechadinho ficou aqui em cima. Não ficou bicudo. E também não ficou muito redondinho. Ok? Onde fizemos os arremates aqui também. Ficou bem discreto. Dá pra usar dos dois lados, tá? Vou virar agora, pra você, do outro lado. Ver aqui a parte de cima também. Como que ficou super bem acabado. Olha. Dá pra usarmos, como eu já disse, dos dois lados. Ficou muito lindo esse trabalho, pessoal. Eu fiz aqui, pessoal, uma florzinha. Que eu já tenho, passo a passo, disponível no canal. Que é a florzinha para aplicação lili. Se você desejar, pessoal, fazer a aplicação de florzinha. Com uma, ou duas, ou mais florzinhas. Se for fazer o gorro para criança. Ou touca, como você preferir falar. Você pode fazer uma carreirinha aqui de florzinhas. Também vai ficar muito bonito. Aí, você centraliza aqui, tá, pessoal? O meio do gorro, você vê onde você quer que fique. Se você quiser que fique aqui no meio, aonde nós fizemos os arremates, você vai colocar a florzinha de aplicação que você deseja. Aonde você desejar. Deste lado, pode ser da mesma cor, com uma pérolazinha, ó. Que lindo que fica. Ou uma pérola menor, ou até mesmo uma pérola maior. Particularmente, eu amei com essa florzinha, que já está disponível lá, o passo a passo, no canal, com cinco pétalas. Essa eu fiz com apenas quatro. Certo? É só uma referência, caso você deseje fazer este gorro com a florzinha. Se você desejar, você pode também fazer a aplicação de pompom, se for para criança, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado de mais este vídeo-aula. Se gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, assim você estará ajudando no bom crescimento do canal. Até o próximo vídeo-aula. E até o próximo vídeo-aula.